Aqui ó, vamos lá, o meu Deus sabe Vem perto, vem perto, vai Vem perto, vem perto, vai Vem perto, vem perto, vem perto Olha lá, olha lá, olha lá Vem, 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 vem Vem perto também, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vai, vem Aí, olha lá na câmera, vai Aqui ó, aqui ó Aqui ó, olha lá na câmera Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vre, vre Vem perto, vre Vem, vre Vem, vre Vem, vre Vem, vre Vem, vre Obrigado.